E fala galera, beleza? Bom, então vamos para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu espero vocês em mais um vídeo referente à atualização dos aparelhos da Xiaomi. Dessa vez o aparelho está recebendo o update E da linha Poco. Nós estamos falando aqui do Poco F5 Pro, né? Depois do Poco F5 normal já ter recebido o update de algumas regiões, pelo menos na global e na europeia, chegou a vez da versão Pro do F5, né? Foi liberado para ele o update no dia 16 de 1 de 2024 que traz a nova versão do sistema que é o IPOS versão 1.0.3.0 de código UMNE ou XM na versão Europa é estável. Essa atualização, por enquanto, ela está disponível apenas para quem é testador beta do IPOS, né? E logo mais uma semana de prazo, a gente já tem acesso à atualização para todos que não são testadores betas, né? Essa atualização vai trazer para de novidade o update do pacote de segurança do Android, referente a dezembro de 2023, incrementação do sistema de segurança geral, a MIUI, a MIUI não, a IPOS estável, baseada no Android 14, já com o Android 14, vamos ter alterações na... Praticamente sim, a alteração vai ser... não vai ser aquelas coisas que a gente vai ver visivelmente, mas são coisas ali que a gente vai anotar durante o dia a dia. A gente vai ter novas animações nos aplicativos, linguagens, interações alteradas, novas cores, vamos ter um remodelamento ali do aplicativo de tempo, as notificações vão sobre alterações, vai ficar um pouco mais vívidas, né? Podemos ter... vamos ter inteligência artificial também, mexendo com essa parte ali de fotos, vamos ter alterações na tela de bloqueio, na tela inicial, e por aí vai, galera. Vamos ter muita coisa assim, remodelada e coisa nova. Multitarefa vai estar aprimorada, bateria vai estar melhorando, desempenho também, e o consumo também do sistema no armazenamento vai estar diferente, beleza? Muita coisa aí que vai chegar, muita coisa que a gente disse que não é visível, né, aos nossos olhos, mas em relação ao uso, você pode acabar notando que o aparelho vai estar com desempenho mais rápido, bateria durando mais, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo, fui!